Eu passei, frum, ninguém me viu A puta tá jogando, a você tá no fuzil Playpost subir no morro é sempre um desafio E se quiser beck bolado, vai pra puta que pariu Porque eu tô no bailão, no peito cifrão Faz sinal de arminha, glock na minha mão Só bandido bom e o grave do som Vai começar a batalha Batalhar com o GA já é um começo Tá ligado, dá pra perceber Porque todo mundo tá ligado no que o GA vem fazer Só que você, Tru, tá ligado, mano? Que agora você vai sair da minha frente Não dá pra você ganhar grito com rima de vó Porque na plateia só tem adolescente suave Então é melhor você parar Porque a pessoa cita, ninguém vai gritar Tenta entender, parceiro, que cê vai apanhar Agora ele não vai reparar Calma que eu não terminei Obrigado por fazer o caco no meu flow de trap Sinceramente, cê sabe na truta que eu vou te quebrando Eu falo de vó na plateia Só tem adolescente rimando Meu mano, agora você some Você é mais feio que Johnny Pergunta pra ele se você também não quer fone Todo mundo quer Todo mundo quer Você tá ligado que nessa pegada, camarada Você tá ligado que você é um Zé Ele tá se achando, quer saluco Quer assistir o patroa e criança Tá ligado que eu não sei sei Quer assistir o patroa e criança Esse mano tá parecendo um visouro gay Obrigado Dá uma tapa Olha sua tapa Você é um dinossomar que cê vai tomar um tava Todo mundo quer um iPhone É verdade Tá ligado mano Fazendo freestyle cê sabe que nessa vida agora que você não tá levando Todo mundo quer iPhone Tá ligado Fazendo freestyle você não comprometeu Só que todo mundo quer iPhone E foi da ideia na vozinha que você dá ideia Você vai ficar sem o seu Todo mundo quer um iPhone rimando Agora você tá ligado que eu vou rimando Tipo MC Todo mundo quer um iPhone Mas todo mundo quer saber se sua bisavó ainda é viva Porque a gente tem mais que um iPhone Que é uma geladeira até um fogão E dá sua bisavó e eu vou levar até o cartão Cala vô Cê tá ligado que cê vai apanhar e é sem caô Se ele colar pra ir ver minha vó Ela te dá um bolo e conta como conhecer o meu vô Cê não gosta pra nada maluco Então é melhor separar com essas ideias Porque você tá ligado Tu tá fazendo freestyle agora Mostrando que nessa vida cê sabe não tem ideia Ela fez um bolo pra mim Perguntou do vô Rimando agora eu faço no caminho Ela falou do vô Nossa eu queria um vô Mas eu preferia ter um novinho Camera Sua vó é minha me deixe Ele vai ficar triste quando tô lá E você vê que minha voz tá sem dente Então é melhor você passar lá Porque cê sabe que cê vai pegando na rola Na verdade cê não vê é lá Cê vai com meu moço só pra pegar na bengala Sua vó tendente mano agora você tá ligado que eu vou chegando Ué Vida que nessa pegada você tá ligado que nessa vida eu vou continuar Sua vó tendente eu preferi a banguela Mas se ela morder meu pau tá suave que eu passo metiolat Faz barulho pra batalha Ae pela hora de rima Quem gostou mais da rima do Clive Barulho pra quem gostou da rima do G.A. Terminou recomeça Que eu quero ver, quero ver Sangue E o que vocês vão ver Sangue Isso é roda cultural só MC Caniquila É batalha da onde? Batalha do Vila Isso é roda cultural só MC Caniquila É batalha da onde? Batalha do Vila O Vila Eu fui na casa do Clive O meu nome é Gabriel Veja que nessa pegada eu vou ser cruel Eu tinha um iPhone X só queria um iPhone 11 Eu falei pra ela que eu tinha um Alcatel Só pra ela dar um 11, aí mano se esconde Bro, cê acha que eu arrumei esse tênis aonde? Coelho com seu parente E mano, agora pra você saber que cê não é um cara inteligente É que minha avó tem uma loja, cê deve ter comprado lá Sinceramente, puta, eu vou explicar Fui na casa da avó dele, esse é o proceder Ela falou, cê vira meu crush, eu te dou um suéter de crochê Aí eu vou com a beleza, tá fio, vou acessar Sinceramente, na minha conta ela vai debitar Me deixa eu com um milhão, beleza na função Coelho com os amigos no bailão, consumo pra todo irmão Ah, ela tinha uma loja na praça Ela falou, pro magrinho gostosinho, é de graça Ganhei um iPhone, um tênis, Nike, um Jordan e o Easy, yeah Easy, yeah Sinceramente, puta, você é, mano É, porque cê sabe que você é baba-ovo Ela te enganou, seu cartão, sua mãe Cê comprou joguinho de novo Foi sua avó que deu, já falei E mano, agora você é muito senseu Eu ia falar aqui assim, mas eu sou homofóbico Mas sua avó tá nos meus tópicos Esse é o seu oratório, é feio Na verdade, sua avó tá no velório Vou ficar suave Peraí, só que eu sou igual o Sr. Ormar Sr. Ormar Isso aqui nem tá pesadão com esse cara, eu vou acabar Eu sou o Sr. Ormar no free O seu avô morreu, cheguei na sua avó, tá suave Ele é o Sr. Ormar Fazendo freestyle, cê sabe, sem desespero Sr. Ormar, não pegou as véi E no final da conta, cê dormiu junto com o cabelo Nossa Junto com o cabelo Se sua avó morrer, cê acomei até o cinzeiro Sei lá, esqueci Só que você é feio E só podia sentir estar feliz Para no caminho Sua avó me fala que eu sou bonitinho Não é todas as vó que falam isso Ela tá falando a verdade Fazendo freestyle, cê não mantém sua humildade Faz barulho pra batalha Uou Aê, pela ordem de rima Terceiro 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 Aê, demorou então, vamo lá Pela ordem de rima, quem gostou mais da rima do... Do GA Barulho pra rima do Clive Uou Então vamo lá, terceiro round na casa Mas que decorou pro Tiago Pro Tiago Decorou pro Tiago Decorou pro Tiago Decorou pro Tiago Pro Tiago Decorou pro Tiago Ei, 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 ei Sinceramente, terceiro round Sabe, parceiro, que agora você vai virando em fundo Porque eu tô ligado que você não representa Se é pra falar de outro assunto Sabe, tu tá fazendo freestyle Tá ligado, mano, cê não é de outro mundo Sabe que nessas ideias Cê não curte sertanejo Mas suas ideias então muda de assunto Vamo ver mudar de assunto Você tá ligado que cê é o intuito Só levei pro terceiro Porque eu queria um iPhone Muito, muito Se é que cê entende, camarada Você tá ligado, você tá ligado Que agora eu vou matar, vou matar Cê vai perder pro GA Eu queria um iPhone Por isso eu deixei cê ganhar Cê não deixou eu ganhar Cala a boca, né, é truta Não proceder Cê quer iPhone Tem vários tiozinhos por aí Querendo ver você Novinho no caminho Cê não falou que era novinho Os carinha gostam dos novinhos Sei lá, daí Se você chamar uma menina pequena Com certeza ela é novinha Tá ligado, né, meu mano? Eles chamaram lá em casa Vida que nessa pegada eu vou te falar Eu falei só vou colar na sua casa Se sua avó tiver lá Ei Tá ligado, né, meu mano? Que agora você tá ligado Que a verdade é não e crua Eu falei, se sua avó tiver lá Eu vou Sua avó não tiver lá Eu vou ficar nem na rua Ô Você ia pra cara se a avó tiver lá Ele fala Vamos lá, minha avó tá lá Vem comigo, pode acreditar Aí cê vai junto com o cara Cê é idiota No caminho cê vai ver um negócio de 4 metros Com um carro preto Te oferece docinho Mano, essa sua cabeça aguada parece até uma poça Ele fala assim Parece o narrador do Maurício de Souza Tá ligado, né, meu mano? Que agora você tá ligado que é esma Sua pessoa é vesga Maurício de Souza Tipo a Mônica, a roupa você usa a mesma Ele fala Maurício de Souza Cala a boca, truta Que cê é ruim Vai pra casa procurando a bota Tem um negão que vai te dar uma lula assim Então melhor é separar Não é maluco Que agora, parceiro? Você tá perdendo Fazendo freestyle truta Não adianta, parceiro Não tá desembocando Tá pegando a rima do Facebook, mano Rimando Agora você tá ligado, sua pessoa Não é vitoriosa Pegou a rima do Facebook Eu sou o Chico B Tá com a sua água Mano, eu não sou preguiçoso Tem que ser entende Camarada, mano Rimando Agora você vai passar sede Só rimei Duas vezes Tem como o beat voltar Porque na verdade Chico, Chico Bento Cê passa sede Oh, 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 oh Ei, ei Ele fala de Chico Bento Até da Mônica Cala a boca, truta Que cê manda mal Não curto novinha Fui pegar sua prima De um matagal Só que o pai dela chegou Caralho, vou correr Se não vai dar mal No fim da sonda Foi uma história nova da Mônica Eu correndo no meio do milharão Foi pegar a menina No matagal Rimando Agora rimou até Zona Azul Foi pegar a menina No matagal Ela não quis Comei Ficou com o mato no cu Só que você tá ligado E agora você tá ligado Você some Tipo Chico Bento Eu fui fumassar a Lola Pra sua prima Só se ela me dá um iPhone Faz barulho pra batalha Calma, eu vou tentar de novo Faz barulho pra batalha Demorou Pela ordem de rima Quem gostou mais da rima do Clive? Barulho pra rima do G.A. Aí já Próxima fase Palminhas para o Clive Obrigado Obrigado Obrigado